E é isso aí gurizada, estamos de volta com mais um vídeo no canal, dessa vez para trazer uma dica furiosa para vocês, principalmente para quem tem PSP, muitos sabem que o PSP tem um cabo, certo? Que vai conectado na TV, cabo AV normal ou cabo videocomponente, certo? Mas o que talvez poucos saibam é que tu pluga esse cabo não só na TV LCD, mas sim em TV CRT também, cara, e o resultado fica muito bom, porém, tu tem que atentar para um detalhe, e é por isso que eu vou fazer esse vídeo. Vocês ficariam abismado, cara, mas tem muita gente que não sabe lidar com esses aparelhos, cara, e eu acabo não usufruindo ele de forma completa, certo? Então eu resolvi trazer esse vídeo aqui para eles, para essas pessoas principalmente, muitos devem saber conexões, como funciona o PSP, ou enfim, ou qualquer outro aparelho, né? Mas eu me basei muito pelo vídeo que eu fiz do PS2, cara, sobre o videocomponente. Muita gente não sabia daquilo ali, muita gente. Alguns sabiam, mas não sabiam como fazer, outros não sabiam, realmente não sabiam, ficaram abismados, caramba, olha a qualidade que ficou. Então, cara, esses vídeos é muito válido para essas pessoas, beleza? Então a gente vai dar uma olhada e eu vou conectar, tá aqui o bonitão, ó. Eu vou conectar o meu PSP, certo? Na TV CRT. Por quê, cara? Porque a resolução do PSP, ela é baixa, entendeu? Apesar dele ter o modo progressivo, ela é baixa ainda assim. Então se você conectar numa TV LCD, ele vai funcionar, mas vai ficar aquele, né, como se fosse um console antigo, meio borrado e tudo mais. Nas TVs CRT, a coisa fica... é outro nível. E eu vou mostrar para vocês, cara, vamos embora. Bom, beleza, gurizada, estamos de volta. Aqui com o PSP, né? E, cara, primeiro de tudo, você tem que ter o cabo, né, meu? O cabinho, ó. Ele é um cabinho do PSP, original da Sony. Olha como é que ele é, ó. De componente, né? Para apresentar uma maior qualidade aí, certo? E esse cabo a gente pode ligá-lo diretamente na TV, que é o que eu vou fazer agora. Bom, eu já conectei ali, gurizada, ó. Tá conectado na TV, a alta ponta tá aqui. E a gente vai conectar nesse esqueminha aqui, ó. Ó, este aqui, beleza? Vamos conectá-lo aqui. Conectou. Vamos ligar o PSP. Beleza? Aproveitar também e vamos ligar a TV. PSP tá aqui. Não saiu o áudio porque ele tá pelo cabo, ou seja, vai sair na TV. TV tá ligada. Tá ligada, beleza? Aqui no PSP, o que a gente vai fazer? Deixa eu ver aqui se tá mostrando pra vocês. Beleza. A gente vai vir aqui, ó. Nessa aba de definições. Vamos descer. Definições de ecrã conectado, certo? Aqui a gente tem a saída de vídeo, que a gente vai ligá-la. Tipo de TV, você escolhe. Eu aconselho deixar 16 por 9, porque daí o menu do PSP vai ficar na tela inteira, né? Ele vai esticar. Aqui, sinal de componente ou terminal D. A gente deixa interlaçado. Entrelaçar, certo? Se deixar progressivo, não vai funcionar. A tela vai ficar toda distorcida. Então, deixa entrelaçar. Certo? A gente vai escolher. Aqui, proteção de ecrã, redução de cintilação. É opção sua, beleza? Mas essa opção aqui, saída de componente ou terminal D, é entrelaçar. Senão, não vai funcionar, beleza, gurizada? Tudo certinho, então? Vamos aqui em cima, ó. Ligar saída de vídeo. Ele vai perguntar se você pretende, né? Usar a saída, visualizar a saída de vídeo num dispositivo ligado. A gente bota assim. Automaticamente, funcionou lá, ó. Agora, eu vou mudar o ângulo pra mostrar a imagem pra vocês, beleza? Bom, tá aqui, gurizada, ó. Ligado na tela. O PSP está aqui, certo? A tela do PSP vai ficar desligada. Mas a gente vai... Vou tentar fazer com uma mão aqui. A gente vai mexer nas configurações. Eu botei aqui de novo. Vou apertar o círculo. E o som está saindo pela TV. Aqui é os jogos que eu tenho. Olha o som. Cara, jogo de Playstation 1. Ele roda, né? Se a gente baixar ele via PS3, ele vai rodar aqui direitinho. Tranquilo. Eu vou botar esse jogo aqui pra gente ver. E ele vai emular, cara. Vai emular ali. Vai tocar o jogo como se fosse um Playstation 1. Olha aí, cara. Delícia! Cara, essa sugestão é muito boa pra quem tem um PSP, que é jogar na TV. Recomendo TV de tubo. O LCD, ele vai ficar toda borrada a imagem, né? Aqui fica lisinho, cara. Lisinho, definido. E, cara, é sinal analógico ao vídeo componente. Então, né? A qualidade vai ficar boa. Para um jogo das antigas, né? Vou tentar jogar aqui, gurizada, ó. PSP tá aqui. Vou apertar ali o Start. Ó. Uma mão é complicado, né, gurizada? Agora foi. Com uma mão é complicado. Tem que comprar um pedestal pra mim, cara. Pra esse celular aqui. Comprar uma câmera nova também. Tá aí, gurizada. Tá aí, gurizada, ó. PSP. Show de bola. E esse jogo é muito bom, né, meu? Vamos combinar. E, cara, a imagem, cara. Eu vou tentar aproximar aqui. Ela tá bem definida. Bem definida mesmo. Aí. Sensacional. Cara, e é isso aí. Fica a dica pra vocês. Eu vou baixar a TV agora. Fica a dica pra vocês. Certo? Vamos deixar o PSP aqui de um pezinho. Ligar aí um PSP na TV de tudo. Uma ótima pedida aí pra quem curte um jogo das antigas, né? E quem tem um PSP, então. Fica a dica aí, cara. Jogar o PSP no melhor, na melhor qualidade. Beleza? Esse aqui é um jogo de Playstation 1. Deixa eu fazer uma coisa, cara. Já ia encerrar o vídeo sem mostrar. Eu tenho um jogo de PSP aqui. Porém. Os jogos de PSP, eles não preenchem a tela por completo, né? Vamos entrar aqui de novo. Aí tem esse Castlevania aqui também, que é o The Dracula X Chronicles. Mas vamos botar o meu preferido aqui, ó. Esse foi o motivo de eu ter comprado o PSP, cara. Aí entra o menu do PSP. Ó, a tela de um jogo oficial do PSP, né? Fica assim. Ele não vai preencher toda a tela. Isso aqui acontece até nas LCD, cara. O ecrã é assim, não adianta. Certo? Mas dá pra jogar, cara. A tela é maior, né? Do que no PSP. Ó, vamos botar no jogo direto, né? Pra gente não perder tempo. Cara, eu tenho que comprar um pedestal pra mim, cara. É uma coisa que eu vou... Quero investir pra poder fazer esses vídeos melhores pra vocês, né? Não vai ficar tremedeira na minha mão, hein? Tá aí, ó. Ó. Cara, a telinha fica boa de jogar, cara. Mas é aquilo, né? Não preenche todo o ecrã da TV, né? Mas fica maior que no PSP se tu vai jogar, né? Apesar que, né? Um portátil foi feito pra te jogar na telinha, né, cara? Nessa telinha ali, ó. Aqui é só um bônus extra, né? Então, mas os jogos de Play 1 ali que a gente baixa pelo Play 3 fica muito bom, cara. E fica a sugestão aí pra vocês, gurizada. Espero que tenham entendido, certo? O único detalhe mesmo que vocês têm que atentar é deixar no modo entrelaçar. Não deixem progressivo. Senão não vai funcionar. Certo? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus